Bom, fala sobre o Emmy, então, infelizmente nenhuma produção brasileira ganhou, até para relembrar aqui quem estava concorrendo, vamos tentar relembrar todo mundo, Totalmente Demais, né? É a Rosana Svartman, o Luiz Henrique Rios, o Silvio de Abreu, né? E o Paulo Raume, que aqui é a equipe do Totalmente Demais com o Silvio de Abreu e a sua linda Cacharréu, mas a novela não levou, também não levou Velho Chico, a novela preferida, foram derrotados por uma novela turca, cara, não sei nem falar, cara, as novelas turcas estão no ar na Band, elas têm uma conotação meio mexicana, bem maniqueísta, o bem é o bem, o mal é o mal, e toda aquela coisa, então, realmente, eu prefiro Velho Chico, se a novela turca, Justiça também não levou, perdeu para Mamon II, se dá Noruega, Noruega, que tem umas produções bem legais, a Dinamarca, Noruega tem umas produções incríveis, eu não conheço essa que ganhou, mas assim, eu acho que o voto mais, o voto perdido mais honroso é o do Júlio Andrade, que perdeu para o Kenneth Branagh, né? Aí você perdeu para o Kenneth Branagh, tudo bem, vai, vamos dar um desconto. Quando eu vi Kenneth Branagh concorrendo, eu falei, ah, difícil, hein, Júlio Andradeu, e ele é maravilhoso, o Nero, acho que era o Nero, era com o Dustin Hoffman, acho que era, é, exato, também que é outro impossível, né? Esquece, né? É, quem mais que perdeu? Bom, todos perderam, mas Adriana, Adriana Esteves, Ana Frio, é britânica, que atuou em Marcela, da Netflix, ela, né? Tá no ar a TV na TV, também não rolou, é, foi conquistada por Alan, Partridge, Sizer, Guys, é um programa inglês, né? Do Reino Unido, que os ingleses são muito bons de comédia, também vamos considerar isso, mas o que eu fiquei sabendo aqui, o Maurício Farias com os meninos, né, são os criadores do Tamuá, o Adnei e o Mellin, mas o bacana é o seguinte, entre a sexta-feira e a segunda, que foi ontem à noite, a premiação, eles tiveram várias rodadas de debates, de fóruns, de apresentação, então é muito legal que esses finalistas, de países muito diferentes, é, conversem, né? Ah, é verdade. Então, o Adnei, acho que fez uma palestra, o pessoal da novela da Globo fez outra, e aí se falou da novela turca, se falou das novelas brasileiras, tem uma troca de informação, de experiência, e acho que esse é um momento muito legal, no caso das atrizes também, a Adriana Esteves participou, acho que só conseguiu ir ontem ou hoje, olha o Fábio Assunção, como ele tá barbado, de todo grisalho, e as meninas também, por Totalmente Demais, né? Juliana, é Juliana Paz e Marina Rui Barbosa. E aqui, quem que tá aqui? É o Felipe Simas. É o Felipe Simas, pronto. Então, cara, acho que é um período, é, é uma oportunidade bacana de você trocar a informação das produções brasileiras com as produções, é, sabe, um programa de humor inglês, é muito legal, né? Bom, o... Aqui os meninos do... Não, aqui eu não sei, aqui é totalmente demais de novo, é, tá certo. É, é, isso. O Google levou bastante gente. O Igor fez uma pergunta sobre os autores brasileiros são excelentes e muitas vezes, melhor que os estrangeiros, será que eles não têm divulgação internacional como os lá de fora? Então... É, porque a língua, a língua portuguesa, né, já é um, é um, sempre um, uma barreirinha, né? Quando você tem o Kenneth Branagh, provavelmente tá numa produção em que ele fala em, quer dizer, ele fala inglês e ele, ele é vendido pro mundo todo com a voz original dele. É, esse negócio. Aí você tem, por exemplo, é, uma... Às vezes você tem uns caras muito bons de dublagem, mas na regra geral, né, 99 por 95%, vai, não é verdade, 95% dos atores são melhores do que seus dubladores. Então, é, você não vai ter, por exemplo, no caso lá, tá, é, no caso de, de Velho Chico, Domingos Montanher, vamos pegar, que é um super ator, a dublagem pode não fazer jus a isso, né? Os meninos aqui, a Juliana Paz, que foi super bem, é, talvez não tenha a mesma entonação, é, né, uma atriz que tá muito em ascensão. Isso depõe um pouco contra, né? A gente teve aí, de vencedora do Emmy, a Fernanda Montenegro, né, por Doce de Mãe, que era a Dana Pituxa, e que concorreu a um Oscar lá atrás, por central do Brasil. Mas é muito difícil emplacar, assim, né? Tem, até hoje, a nossa atriz mais famosa é a Sônia Braga, porque fez carreira em Hollywood, não? E nós, e o Rodrigo Santoro também, também, né, vai bem. É, mas a Juliana de atriz continua sendo a Sônia, né? Sim. E o Rodrigo tá, também, porque tá fazendo uma carreira internacional, veja bem, não é por produções brasileiras que ele se destaca. Infelizmente. O Wagner Moura, que também tem uma projeção lá fora, também, foi fazer um negócio que era na Colômbia, mercado hispânico, e que é um personagem mundial, também, o Escobar, o Pablo Escobar. Então, tudo isso, assim, né, você vê que o Brasil, por si só, não consegue ainda se vender tão bem, mesmo tendo uma Globo à frente, novelas que vão pra 90, 100 países, né? É. Se você quiser ver todos os outros assuntos que rolaram hoje, durante o Papo de TV, veja aqui no nosso canal. E se quiser ver o programa na íntegra, acesse a nossa fanpage no Facebook. é, todos. TALT TV TALT TV TALT TV TALT TV A CIDADE NO BRASIL